Lá dentro da comunidade, a gente não forma a pessoa, porque essa coisa de formar a pessoa é coisa do seu organizador. Dentro da comunidade, a gente educa, e a educação é diferente de formação. Eu tive dizendo outro dia com uma professora que ela educou os filhos dela, mas que ela formou...